Música Alô Rolândia, alô Norte do Paraná, estamos ao vivo iniciando mais um programa Renato Sartori Ao vivo aqui pela TV Cultura Norte Paranaense Agora são 19 horas e 58 minutos, quase 8 horas da noite Nesse dia 27 de maio Voltou a esquentar, né? Final de semana com aquele friozinho Mas hoje a temperatura já está bem mais agradável Graças a Deus, porque frio não é fácil não Falando em mudança de clima, quando acontecem as mudanças de clima, o que ocorre? Fica lotado os postos de saúde, pronto atendimento, hospital Aliás, vamos falar muito do hospital e vamos falar também do PA Eu chegando na TV, recebi reclamação do atendimento do PA hoje A demora para o atendimento lá está gigante Levando em torno de 5 a 6 horas para as pessoas serem atendidas no PA 15 horas aqui em Rolândia Aí quando é atendido, colocam no soro e deixam lá, e seja o que Deus quiser Segundo informações, segundo informações, era para ter 3 médicos atendendo no PA Quando os populares falaram que ia convocar imprensa, que ia acionar a imprensa Apareceu mais uma médica, mas segundo informações tinha apenas 2 médicos atendendo Aí por volta das 18, 18 e 30, apareceu a outra médica Olha, se isso for verdade é grave, é grave porque estamos falando de dinheiro público São médicos que são pagos para estar ali no plantão E muitas vezes não estão cumprindo Então vocês fiquem atentos porque a população está cuidando e está denunciando Ali a população tem que ser bem atendida E lembrando, quando causa dificuldade lá no PA ou depois que o PA fecha Para onde que vem todo o atendimento? Para o Hospital São Rafael Aí aquele vulco-vulco aqui no hospital também E aqui também um dos grandes problemas é a falta de médico Olha, antes de eu entrar direto no assunto do Hospital São Rafael Também nós vamos falar aqui hoje sobre o Maio Amarelo Tem algumas informações muito importantes Eu quero também, hoje tivemos uma notícia bastante triste com a morte de um cantor Esses cantores sertanejos que estão fazendo sucesso Aliás, ele que cantava o hit da Jennifer E o que nos chamou a atenção, não é apenas o fato dessa tragédia ter acontecido Mas um rolandense acabou sendo destaque em toda a mídia nacional Porque ele como tarólogo, ele previu há cerca de três meses atrás Um acidente grave que ia levar à morte um cantor muito jovem E a morte ia acontecer num acidente aéreo no Nordeste Esse nosso tarólogo aqui de Rolândia Que também é um profissional da área artística É um artista, lembrando que ele não é pai de santo Ele é tarólogo Ele fez esta, digamos essa revelação Nas lives que ele faz Sempre nas redes sociais Onde ele tem muitos seguidores E isso daí, então, hoje correu o Brasil afora Ele falou comigo hoje, agora, um pouco antes aqui do programa O Brasil inteiro entrando em contato com ele Ele falou que é muito triste Muitas vezes virar notícia Através da morte Principalmente de um artista, de uma pessoa tão querida Mas infelizmente as mortes acontecem E ele teve esse dom Estudou as cartas E lá descobriu Esse tarólogo é amigo da gente Já esteve participando Do programa Renato Sartori É o Valcouto E eu vou colocar o vídeo, então Onde ele previu esse acidente Eu peço para os meninos da técnica Que se estiverem no ponto Vamos colocar o vídeo, então Onde ele prevê esse acidente Que hoje, infelizmente Tirou a vida do cantor Gabriel Diniz Que o Silvio Santos vai morrer Ou não Gente, eu não vejo a morte de Silvio Santos Não vejo Eu não sei se é porque eu gosto muito dele Mas então eu não vejo o Silvio Santos morrendo esse ano, não Não vejo, tá? O que eu vejo, gente? Eu vejo um homem, ó Eu vejo um homem Vejo um corte na vida desse homem Esse homem é uma estrela É um cantor É um cantor, gente Eu vejo que é um cantor muito jovem É um cantor muito jovem E esse cantor, gente Esse cantor que eu vejo Esse cantor muito jovem Ele vai sofrer um acidente, ó Ele vai sofrer um acidente de avião E ele pode vir perder a vida dele Nesse acidente de avião Isso com certeza, tá? Esse acidente não é no sul do Brasil, gente Esse acidente não é no sul do Brasil Esse acidente é no Nordeste, tá? Então que fica aí a dica pra todos os cantores Sertanejo, não sertanejo Que andam de avião Que vocês tomem muito, Reinaldo Tá bom? Eu volto amanhã Domingo se... Muito bem Você viu que é um vídeo que A princípio alguém perguntou pra ele No decorrer do ano O que iria acontecer com o Silvio Santos Aí ele explicou que com o Silvio Ele não conseguia ver nada Mas previu, então, que aconteceu Um acidente fatal Com um artista sertanejo, né? Bom, tem pessoas que acreditam nisso Tem pessoas que não acreditam O fato é que nós estamos aqui Pra repercutir as notícias, né? Você em casa que vai entender Da sua maneira Se acredita ou não E, obviamente, estamos repercutindo Porque a nível nacional Mais uma vez, Rolândia, então Acaba sendo levado a nível nacional Hoje eu já vi em alguns sites Redes, principalmente a RIC Aqui do norte do Paraná Ou do estado do Paraná Já repercutindo Esse vídeo do Valcouto Tá rodando o Brasil inteiro Inteiro mesmo Então, fica aí, então Essa previsão do tarólogo Valcouto Aliás, tem um áudio do Valcouto Que eu gostaria até que colocasse Ele explica mais ou menos Que tempo que é Ele dá uma pequena explicada nisso daí E lembrando, Valcouto A pessoa extremamente conhecida Aqui na nossa cidade, né? Ele até frisou comigo Renato Eu não sou pai de santo Eu estudo as cartas Então, é através daí Que ele pôde, então Ter essa Essa Digamos que ele fez essa leitura E vamos ver o que o Val disse Nesse áudio Explicando sobre este vídeo Galera Algum tempo atrás Acredito eu Uns dois meses atrás Eu tinha visto nas minhas cartas Que iria cair um avião Com um cantor famoso Que esse avião Cairia no nordeste do Brasil Entendeu? Não estou falando isso Porque caiu esse avião Agora não, tá? Mas eu estou falando Porque realmente Eu vi nas cartas E eu fiz um alerta Nas minhas lives Falei que existia um cantor famoso Que as cartas estavam mostrando pra mim Que esse cantor famoso Ia sofrer um acidente de avião E que E que isso queria acontecer Ia ser algo gravíssimo E queria alertar os outros cantores O quanto a vida deles São rápida E às vezes eles não passam o tempo Com a família Mas eu falei isso na minha live Entendeu? Muito bem Então deu pra vocês entenderem E olha Aguarde mais um pouquinho Daqui a pouco Eu vou colocar o Val O Val mandou um vídeo aqui pra nós Que vai explicar algumas coisas Então fique ligado No programa do Renato Sartori Que nós vamos colocar o Val Daqui a pouco Falando conosco Aqui com o programa do Renato Sartori O Brasil inteiro Querendo o Val E quem vai ter o Val Vai ser o programa do Renato Sartori Então fique ligado No nosso programa Que daqui a pouco Você vai ver aí Uma declaração do Val Falando com vocês Telespectadores Da TV Cultura E do programa Renato Sartori Sobre esse vídeo Que está Viralizou no Brasil inteiro Infelizmente Por causa dessa tragédia Que aconteceu no estado do Sergipe E que levou a vida Do Gabriel Diniz E mais duas pessoas No estado do Sergipe Ele que é cantor E que é Fazia a música De maior sucesso Dos últimos Dos últimos dias Que é A Jennifer Quem não escutou A música Jennifer São Tem pessoas que vem na terra Muitas vezes Com uma missão O Gabriel Acredito que ele cumpriu a dele Fez sucesso Divulgou a sua música Sua maneira De como fazer sucesso E agora Infelizmente Os artistas Que tantos viajam Vivem aí Nas pontes aéreas Nas estradas Realmente Eles correm Muito risco Deixam as suas famílias Muitas vezes Final de semana Em vez de estar No seio da família Estão fazendo shows Correndo o Brasil afora E quantos artistas Muitas vezes Acabam acontecendo Acidentes trágicos Como esse Eu lembro que Na minha geração Perdemos lá No auge da fama Os mamonas assassinas Há mais de 20 anos atrás Também num desastre aéreo Né Bom Vamos falar do Hospital São Rafael Que foi polêmica Semana passada Teira Começou inclusive Começou inclusive Com a divulgação Aqui do nosso programa Na segunda-feira Mostrando que ali A recepção Estava lotado De pessoas Muitas pessoas Procurando atendimento No São Rafael E a reclamação E a reclamação Aquele princípio Era as triagens Olha Quando acontece Esse caso É muito difícil Porque A triagem Vem justamente Para dar agilidade E quando o caso De triagem Está dando problema É porque o movimento Está muito alto Né E Aliás É aquilo que eu falei No começo Quando você Começa A mudança De temperatura Mudança De clima Automaticamente As pessoas Estão mais vulneráveis As doenças Aparecerem Tanto nas crianças Muitas vezes Pessoas de mais idade Até a gente Muitas vezes Acaba Sendo Pego de surpresa Por um resfriado E muitas vezes Acaba no plantão Dos hospitais Ou nos prontos Atendimentos Eu fiz esse comentário Inclusive No meu opinião Na última sexta-feira Onde eu coloquei Até Que o Hospital São Rafael Na semana passada Estava recebendo Um aporte financeiro Através de uma nova Assinatura De um novo contrato Com a Secretaria De Saúde Do Estado Paraná Esse avanço Nesses recursos Justamente Era para o hospital Então poder atender Mais pacientes Mas principalmente Maior quantidade De cirurgias Mas daí Vem uma notícia Chocar com a outra Mas qual é o grande Problema do Hospital São Rafael? Essa é a pergunta Que a população Faz o tempo todo Porque vem recurso O hospital tem uma boa Infraestrutura Hoje Tem os Centros cirúrgicos São de excelente Qualidade É um hospital Hoje Onde o índice De infecção hospitalar É um dos mais baixos Se não for o mais baixo Do norte Do Paraná Mas o grande problema Está no atendimento Médico Ou talvez A quantidade De médicos Essa quantidade De médicos Muitas vezes É mantida Pelo poder público Ou seja Pela prefeitura É a parceria que tem Da prefeitura Pagar Os plantonistas Então no meu humilde Entendimento Está na hora Da prefeitura Rever a quantidade De plantonistas Que dispõe Para o hospital São Rafael Porque não está dando Conta de atender A população E lembrando Que o hospital São Rafael Também é obrigado A atender Pacientes que vêm De outros municípios Aí recebe Através Da secretaria De estado Então Mas o município De Rolândia É praticamente 90% Do atendimento No hospital Por que não Contratar mais médicos Se a gente sabe Que a recepção Do hospital É pequena Recepção do hospital Infelizmente Pela parte Arquitetônica Do hospital A gente vê Ali os pacientes Muitas vezes Ali fora Porque não cabe Lá dentro E a demanda É muito alta Nós sabemos Nós sabemos Aliás Esteve aqui No nosso programa Recentemente Há menos De um mês A direção Do hospital Prestando conta De todos Os balanços Financeiros As aplicações Do recurso Hoje é muito Transparente Eu tenho acompanhado De perto A diretoria A diretoria tem Se esforçado O máximo Para fazer O melhor Mas muitas Vezes acontece A falta De médicos Ou alguma Coisa Dentro da área Clínica Que não Funciona bem Como aconteceu Na última Sexta-feira Onde teve Pais reclamando De crianças Que estavam ali Há dias internados Não tinham Diagnóstico Preciso Quando saiu O diagnóstico Parece que foi Meio Digamos assim O diagnóstico Não estava De muita Confiança Ou credibilidade Talvez aí Pelo próprio Laboratório Que tudo isso Eu acredito que o hospital Vai fazer o levantamento Para ver E foi um Olha Vamos usar no termo Popular aqui Foi um Perereco Danado Para poder Transferir Essa criança O Calef Que já tinha Conseguido uma vaga Mas quando o Calef Foi transferido Ficaram mais duas Crianças aqui Quer dizer O hospital tem Os seus problemas Clínicos Que são os problemas Que estão ligados A parte administrativa A parte financeira Mas que a prefeitura Está na hora De dar um aporte maior Tem que atender melhor Pagar mais médicos Para atender Trazer mais plantonistas Hoje Eu acredito Que os médicos Até queiram Vir trabalhar em Rolândia Porque antigamente Eles tinham problema De receber Hoje a coisa Já melhorou Bastante Então está na hora De usar aí Eu não sei se o prefeito Tem prestígio político Ou não Mas está na hora De usar o poder Que foi dado a ele De prefeito E fazer as coisas Acontecer Porque quem está Sofrendo é a população Sábado à noite Sábado à noite Eu vim aqui no hospital Ninguém me contou não Eu estive aqui no hospital Com aquele frio danado A quantidade de pessoas Do lado de fora Esperando atendimento Quer dizer Se está com problema De saúde Vai piorar Porque ali estava Um vento Um frio E não cabia mais gente Lá dentro Será que o prefeito Passou ali em frente? Fica a pergunta Os vereadores Passaram ali em frente? Vieram ali Dar uma atenção? Nós precisamos Urgentemente Eu sei que é feito Reforma ali Naquela recepção Mas eu acho Que o problema Não é só Aumentar a recepção O problema Maior E para sanar Os problemas Maiores da comunidade É aumentar A quantidade De médicos Assim como Está acontecendo No PA Onde hoje Repito Tivemos A reclamação De atendimento No PA E sempre Segunda-feira Também acontece isso Muitas vezes Tem também Aquelas pessoas Que aproveitam O final de semana Estendem um pouquinho mais Festam um pouquinho mais Aí na segunda-feira Procura o posto de saúde O pronto atendimento Hospital Para pegar O famoso Atestado médico Olha Você que está fazendo isso Você está atrapalhando O sistema de saúde Muitas vezes Atrapalhando A vida daquele que realmente Precisa de um atendimento De saúde Aí você quer justificar A tua falta no emprego E sai buscar O famoso Atestado médico Já fez isso Tiago? Tiago nunca fez isso Cheirão também não Aliás estou recebendo Aqui no programa hoje Três pessoas Estão nos visitando Amigos da gente Estão acompanhando O programa aqui O Douglas Que é ali Da padaria Itália Ali do conjunto Do Jardim do Lago Junto com ele Está o seu João Bortolace Dávila Se eu falar Esse sobrenome Que ninguém vai lembrar Mas se eu falar Seu João da Belina Do Jardim do Lago Todo mundo conhece ele E o Miguel Santos Também está acompanhando ele Eles estão aqui Assistindo o nosso programa Ao lado Eu tenho certeza Se eu perguntar Para eles Se já fizeram isso De buscar Atestado Sem necessidade Atrapalhando Vocês nunca fizeram isso Né gente? Vocês sempre trabalharam Direitinho né? Então é isso aí pessoal Então acontece muito Isso também Então nós temos que ficar Nós até da imprensa Tomamos muito cuidado Com isso Porque muitas vezes Acontece de ter Essas pessoas Só em busca De atestado médico Mas a reclamação Que eu tenho Não era de atestado médico Era uma criança Que estava passando mal Ficou ali Por quase Cinco horas No PA da Vila Oliveira Para ser atendido É brincadeira ou não? E está lá até agora Tomando soro Então é um absurdo isso Demorar para atender Uma criança Em torno de cinco A seis horas De espera Que pronto-socorro Que é esse? Meu Deus do céu Olha gente Não é brincadeira não Vamos cuidar As coisas não podem Ser levadas Na brincadeira O que nós temos De bom para falar Sobre a saúde É que as crianças Que estavam internadas Na semana passada Inclusive com cobertura Muito eficiente Da equipe de jornalismo Aqui da DV Cultura Graças a Deus Estão melhores Já passou todo aquele Aquele momento Que os pais Também chegam a um ponto Que os pais Se desesperam mesmo Eu sou pai Aconteceu isso comigo E a gente se desespera Eu perdi Eu quase perdi Minha filha No ano mais ou menos De 2001 2002 Com péssimo atendimento Sabe? Aonde? No hospital evangélico Em Londrina Com plano de saúde E se eu não peitasse Uma médica lá Minha filha ia morrer E ela foi tão astuta Que ela peitou O diretor geral Do hospital evangélico E aí acabou Então Mostrando a direção Do hospital Que nós pais Estávamos certo Então não é fácil não A gente quando vê o filho Muitas vezes Em uma situação dessa A gente com instinto De pai Instinto de mãe Não tem jeito não A gente corre atrás mesmo E tem que lutar Pelos direitos Porque afinal de contas São impostos que a gente paga E a gente quer No mínimo Um bom atendimento E respeito acima de tudo Olha Falando em saúde Você sabe uma das coisas Que mais consome Recurso de saúde No Brasil Pois é Pasmem os senhores E nós estamos No mês Chamado mês De maio amarelo E um dos motivos Que nós vamos falar E entrar num tema Importantíssimo agora É justamente Os acidentes de trânsito Acidente de trânsito Está causando No Brasil Já Há um bom período Um gasto Extremamente elevado Para atender Os acidentados E pensar que a maioria Dos acidentes Acontece por irresponsabilidade Pessoas que não respeitam As leis de trânsitos E principalmente Pessoas que ingerem álcool E vai dirigir Então nós vamos falar hoje Sobre o maio amarelo Que teve hoje em Rolândia Um movimento bastante grande Promovido pelo Lions Clubes De Rolândia E pela Polícia Militar E é claro A equipe da TV Cultura Esteve lá E acompanhou Como foi Esse movimento Aqui no centro De Rolândia Coloca no ar Polícia Militar Bombeiros E Lions Unidos na campanha Maio Amarelo Um mês de conscientização Sobre os acidentes De trânsito Para chamar a atenção Da população Uma carreata Percorreu as avenidas E ruas da cidade A campanha foi finalizada Com uma blitz Educativa Na avenida Tiradentes Região central de Rolândia Falar da importância De usar o cinto De não se acelerar De não beber Então Lions Como eu disse Bota Frisar É serviço E nós estamos aqui Demonstrando a nossa força Nossa punjança Nesse mais movimento Do maio amarelo Para o primeiro sargento Do corpo de bombeiros Essas ações São uma forma De diminuir Os índices de acidentes Colocar em prática O que já foi aprendido É muito importante Que se faça Essa conscientização Para que evite Essa quantidade enorme De acidente E muitas vítimas Muitas famílias Que saem aí Para viajar Ou saem para passear E falta um pouco De conscientização Contra Quanto a velocidade Quanto a obedecer Os sinais de trânsito Então isso é muito importante Essa conscientização Que a gente está fazendo Então sempre Quando a pessoa se depara Com um acidente de trânsito Ela se choca Então gera curiosidade Também Eles querem saber O que aconteceu Então por isso Que a gente está simulando Para que desperte Esse sentimento Nas pessoas Que passarem por aqui Como que é a situação Aqui em Rolândia Rolândia tem um dado Muito alto De acidentes de trânsito Aqui na cidade? Tem Infelizmente tem E assim Não só Rolândia Mas em qualquer lugar Do Brasil Do país Hoje a gente vê Que muitas pessoas Elas acabam Se tornando vítimas De acidentes de trânsito Algumas vítimas fatais Que perdem a vida Por conta de alguma Imprudência Negligência Ou imperícia No trânsito Ou então Que causaram Traumas severos Nessas pessoas também Que foram vítimas De acidente E assim, Tenente Quando a gente fala Em acidente de trânsito Logo a gente pensa Em motorista Mas não O acidente de trânsito Pode envolver Um pedestre Pode envolver Um ciclista Que a gente vê Que tem muito ciclista Aqui em Rolândia E que acaba Se envolvendo em acidentes Sim Então assim Todo mundo Que utiliza as vias Elas acabam Se envolvendo Em acidente Então pedestres Ciclistas Motociclistas Condutores de automóveis Únibus Caminhão Então assim Todas as pessoas Estão infelizmente Sujeitas a sofrer Um acidente de trânsito É por isso Que todo mundo Deve estar atento Seja o pedestre Até o condutor De um veículo maior Como no caso Os caminhoneiros Muito bem Bom Maio Amarelo É importantíssimo Gente Eu vou dar alguns dados Aqui Na sequência Sobre trânsito Nós vamos comentar Inclusive algumas coisas De trânsito De Rolândia Olha É assunto Para a gente refletir E pensar muito Antes de eu entrar Nesse tema Deixa eu aproveitar Aqui os comentários Que fizeram A respeito dos atendimentos Boa noite Renato Eu estou saindo agora Estou indo para Cambé No pronto atendimento 24 horas Porque não quero mais Ser atendido em Rolândia Porque Além de ser Municipal de Rolândia Vai em peso Ah Ele está falando Que a população de Rolândia Está indo em peso Para ser atendido No pronto socorro 24 horas Em Cambé É mole ou não? As pessoas Falou agora aqui para mim Ele chama José Que passou aqui Passou inclusive No meu ato privado Aqui Aí as pessoas Não conseguem Atender até as pessoas Dos municípios deles Ou seja Está falando que Acaba atrapalhando Até as pessoas de Cambé É o caso Aliás Rolândia Já passou da hora De ter um pronto atendimento 24 horas Nós tínhamos que ter Um pronto socorro 24 horas Vocês lembram Que em 2013 2013 Nós perdemos A famosa UPA Unidade de pronto atendimento Que era Que era Um programa do governo federal Esse programa Pelo que eu sei Não existe mais Entendeu? Só existe as UPAs Que estão Que estão aí No novo governo Está tudo parado Por enquanto Não lançaram Nenhum programa parecido Nós perdemos a UPA Por que os vereadores Da época Junto com o prefeito Não chegaram Consenso? Porque o projeto Foi feito Para fazer Aqui na área central Onde hoje É o parquinho infantil E ali Deu a polêmica E a polêmica Foi se estendendo E não chegaram Consenso E o que aconteceu? Rolândia perdeu A UPA Aí nós temos UPA Em Apucarana Temos UPA Em Arapongas Tem UPA Em Londrina Londrina aliás Acho que tem Mais de 3 ou 4 UPAs As outras cidades Do porte de Rolândia Que a gente fala Do tamanho De habitantes Mais de 60 mil habitantes Todas elas tem UPA E Rolândia Não tem UPA Por falta de Consenso político Consenso político Perdemos a UPA Ficou aquela briga Vai tirar o parquinho Do centro O parquinho poderia Ser feito Em outro lugar Ou até a UPA Em outro lugar Mas a demora Foi tanto E ali O projeto Foi se elevando E o governo Meu amigo Ele tem agilidade Nos processos Tem prazo Perdeu-se o prazo Não aprovaram Onde o prefeito Queria E perdemos a UPA Então cuidado aí Na hora de você Votar para vereador Pensa em tudo isso daí Se é aquele vereador Que a primeira manifestação Na internet Ele sai correndo Esse daí Está em dificuldade Viu gente Não brinca não Vamos aqui No próximo Deixa eu achar Boa noite Renato Minha mãe Uma pessoa Bastante simples E já reparou Que muito poucos Vereadores Dão entrevista Ou satisfação À TV Cultura Imagine você O povo humilde Está de olho Sucesso meu amigo Obrigado É o Rodrigão Irmão do Marcelão Lá da prefeitura Marcelão também Deve estar assistindo Nosso programa Marcelão está sempre ligado Nosso programa Grande abraço a você Boa noite Renato A Cirlei A Cirlei Lá do Jardim Dos pioneiros Para mandar um abraço Uma boa noite Aqui para o Pontal do Paraná Assistindo a gente Adriana Vimeiro Ô Adriana Um abração a vocês Que estão aí de longe Assistindo o programa Do Renato Sartori A Fabi Ávila também Ligado com a gente O Fernando Pina Ligado com a gente também Oi Renato Boa noite Sou o Matheus Moro no Jardim Nobre Mando um abraço Para minha família A família Trivelato E mando um abração Para minha avó A dona Josefa Trivelato Um abração A dona Josefa A toda a família Trivelato Um abração a você Matheus Que eu sei que você Acompanha nosso programa Direto, direto, direto Obrigado mesmo Para vocês Que sempre mandam As mensagens para a gente Olha, pode continuar Mandando as mensagens Inclusive Aproveita aí Que você que está aí Com o celular na mão Manda um WhatsApp Aqui para o programa E fala O que você acha Do trânsito de Rolândia Como é que você acha Que está o trânsito de Rolândia Tem alguns pontos ruins De trânsito de Rolândia Aproveita Fala aí para a gente Que nós vamos Debater um pouco mais Esse assunto aqui No nosso programa Olha O tema da campanha Maio Amarelo Deste ano É no trânsito O sentido É a vida Aliás A vida é o nosso bem Mais precioso E nós não podemos brincar De jeito nenhum Quero mandar um abraço Aqui que também Está assistindo Nosso programa O Júnior Katschuk Júnior Um abração Júnior que foi secretário Municipal Um cara lutador Um cara que ama Rolândia demais Obrigado Júnior Por você estar sempre Ligado com a gente E a iniciativa justamente Dessa campanha É fazer a sociedade Refletir E também se conscientizar Que a segurança No trânsito É importante E começa Desde a hora Que você entra no carro De colocar o teu cinto De segurança Colocar a tua criança Na idade correta Na cadeirinha E você dirigir Com prudência Você dirigir Respeitando as leis Você Não beber Na hora de dirigir E ter a responsabilidade Que se beber Passa a chave do carro Para outra pessoa Ou não tem Deixa o carro Estacionado em algum lugar Vai de táxi Chama o vai e vem Chama o Uber Chama qualquer coisa Mas não pegue teu carro E sai dirigindo Porque você que diz Eu sou melhor motorista Quando dirijo Você vai ver um dado aqui Que é preocupante Para você Que toma essa atitude Eu garanto Que alguém Que está assistindo Em casa Eu garanto Que a esposa Já olhou de lado Os amigos Já olharam de lado Porque tem muitas pessoas Que falam isso Ah eu dirigindo Quando eu estou bêbado Aí que eu fico bom No volante Fica né Aí você está colocando A tua vida em risco E a vida de outras pessoas Que bonito né Então nós temos que ter consciência Olha Um estudo do centro de pesquisas E economia do seguro No Brasil Apontou que o prejuízo Dos acidentes de trânsito No país Chega a 2,3% Do PIB PIB É o produto interno bruto Ou seja É tudo que é produzido No Brasil Em termos financeiros De recursos De riqueza Dá no PIB 2,3% É consumido Por causa do trânsito Porque o trânsito Gente Ele é uma sequência De prejuízos É sequência De prejuízo Da vida Que é o maior De todos eles Quando a pessoa Fica ferida Ou gravemente ferida Deixa sequelas Vai para o hospital É cirurgia E quanto tempo Muitas vezes De tratamento Muitas vezes Fica daí Afastado do serviço Aí entra O setor Da previdência Que tem que Acabar bancando O cidadão Em casa Que muitas vezes Foi imprudente No trânsito Mas ele tem aquele seguro E a previdência Daí tem que pagar O tempo que ele está Em casa Aí nós temos Muitas vezes As partes materiais Que é carro Muitas vezes Você derruba Um poste Alguém vai ter que pagar Por aquele poste Por aquele fio Que foi estourado E assim sucessivamente Quer dizer O prejuízo Digamos assim Que a cadeia Que um acidente Causa É muito grande Né Então o prejuízo É muito grande Quando nós falamos De 2,3% Do PIB Brasileiro Nós estamos falando Que praticamente Não precisava Nem da reforma Da previdência Né Porque é muito Dinheiro Que é colocado Nos acidentes De trânsito Quer mais? Acho que tem até um Tem até um bannerzinho Aí pra colocar na tela Nos últimos 10 anos É bom pro pessoal Fixar bem Isso daí Se tiver Nos últimos 10 anos Segundo o Conselho Regional De Medicina Com dados Do Ministério Da Saúde O país gastou 2,9 bilhões De reais Em atendimentos Neste período Esse daí Já é estatística Geral Olha aí Por ano Por ano 22 bilhões De reais Dos gastos Que se dá Com acidentes Nas rodovias Rodovias Coloca rodovias Município Coloca tudo aí Né É muita coisa E olha lá Atendimento Da onde? Do SUS São onde as pessoas Acabam indo Para os hospitais Pela gravidade Dos acidentes Acaba passando Na frente De muitos Que estão ali Esperando Eles têm Obviamente A prioridade Né Do atendimento Né E com isso Os leitos Hospitalares Acabam sendo Utilizados De uma forma Muito crescente Ultimamente Aqui no Brasil Por causa De acidentes De trânsito Vamos para o próximo Bannerzinho Tá aí ó 60% dos Acidentados Entre 15 e 39 anos Numa idade Extremamente Produtiva 60% dos Acidentados No Brasil Tem entre 15 e 39 anos E aí você Que falou Que tá em casa Nossa Quando eu bebo Aí que eu dirijo Bem Normalmente é o homem Que fala isso Né Aí tá aí ó Desses acidentados 80% É do sexo Masculino Então nós Homens Nós temos que entender Que nós não somos Super heróis Nós estamos sujeitos A acontecer acidente E não é porque você bebe Que você dirige melhor Pelo amor de Deus Para com isso Que você tá colocando A tua vida em risco A vida da tua família E a vida de pessoas Que muitas vezes Você nem conhece E você vai mexer Com a vida dele Por causa de um acidente De trânsito Por causa da sua Irresponsabilidade E eu falo isso Declaradamente aqui mesmo Porque Eu já tive Familiar meu Que morreu em acidente De trânsito Por irresponsabilidade Eu perdi uma prima De 21 anos Aqui no contorno Norte de Rolândia Por causa de um Motorista irresponsável Que cruzou na frente Dela de uma moto Ela tava vindo do trabalho E morreu com 21 anos de idade E deixou sequelas Na família Até hoje Tem mais algum Bannerzinho aí Da questão de trânsito? Tem? Põe mais um então aí Vamos ver o que que é Ah Aí ó Dos últimos 10 anos É a mesma pesquisa Pessoas feridas Pessoas feridas nos últimos 10 anos 1,6 milhões de pessoas que ficaram feridas E vítimas fatais 316 mil mortes Isso nos últimos 10 anos Quando você olha lá 1,6 milhões Só pra você ter uma ideia São 3 cidades de Londrina Inteiro Inteira 3 cidades de Londrina Londrina tem em torno aí De 550 mil habitantes Então daí Mais ou menos 1,6 milhão São 3 Londrina inteira De pessoas feridas no trânsito E 316 mil vítimas fatais De 10 anos É como se matasse A cidade de Maringá inteirinha Só pra você ter uma noção Do quanto é No Paraná Pode tirar o bannerzinho daí No Paraná Pra você ter uma Uma ideia Morre Por dia Em torno de 7 pessoas No trânsito No nosso estado do Paraná Isso daí no final do mês Se você multiplicar Vai dar quase um avião lotado Era a mesma coisa De cair um avião por mês Matando os paranaenses É mole? É muita gente Nós estamos falando em morte Se você for pegar A quantidade de pessoas Que ficam feridas Que vão ter que ser tratadas Pelo SUS Vai ter seu tratamento De saúde Vai ficar encostada Na previdência social Aí você vai vendo O tamanho Do rombo Que causa É muito grande Isso daí É aquilo lá Reflete nas internações Hospitalares Aumenta o número De intervenções cirúrgicas E infelizmente Se não tiver conscientização E muitas vezes multa Também Para doer no bolso Do cidadão Ele não respeita As leis A grande luta É realmente Fazer o cidadão Mudar o seu comportamento E principalmente O comportamento cultural Que ele acha Que não precisa disso Que eu sempre andei Desse jeito Mas hoje Olha a quantidade De pessoas Quantidade de veículos Quantas pessoas Que estão por aí Não brinque com o trânsito O trânsito Infelizmente Não era para matar Mas mata Nessa campanha Do Lions Campanha Promovida também Pela Polícia Militar Aliás Parabéns Ao Lions Clube De Rolândia Seu presidente Aqui em Rolândia O presidente É o Rodrigo Leocardio Estava lá A esposa dele Vários Pessoas Membros Do clube A Polícia Militar Em peso ali Justamente Para tentar alertar É fazer com que O ser humano Haja com mais Humanidade No trânsito Chega a ser até Irônico a frase Mas é dessa maneira Olha E vamos entrar Num outro caso Extremamente importante Quando você fala Em trânsito Aí nós temos Os motociclistas E os ciclistas Aqui em Rolândia Nós temos muitos ciclistas Aliás Na nossa região Arapongas Tem muitos ciclistas Cambeta Tem muitos ciclistas Rolândia Então nem se fala É uma cidade Que o ciclismo É muito forte E automaticamente O mais vulnerável De todos eles É o pedestre Depois é o ciclista E o motociclista E hoje O motociclista É uma das maiores Vítimas do trânsito A grande maioria Por própria imprudência Dos motoristas Tanto das motos Quanto dos veículos Automotores Entendeu Aí envolvendo o carro Caminhão Porque cortam a frente Entram de qualquer jeito E os motoqueiros Também As motociclistas Aliás Também tem que tomar Muito cuidado Eu canso na rua Não só aqui em Rolândia Mas por onde eu ando De ver Que tem motorista Motociclista Que não respeita Direita e esquerda Pra ele É a mesma coisa Pode passar por qualquer lado Seja o que Deus quiser Meu amigo No trânsito Não é segura na mão de Deus E vai No trânsito Tem que ter respeito Com o trânsito Porque senão Você pode acabar Vítima do trânsito Agora Quando se fala Em Rolândia A gente tem Algumas dificuldades Latentes No trânsito Em Rolândia Como eu citei Nós temos uns pontos Aqui Que são assim Extremamente perigosos Eu estou recebendo Pelo celular aqui Várias mensagens Deve ter alguém Comentando Desse mesmo assunto Nós temos aqui Contorno norte De Rolândia Ali é um corredor Da morte Todo mundo sabe E quantos rolandenses Já usam O contorno norte Quase como uma avenida Quase como uma avenida Da cidade Porque para ligar Por exemplo Desde o Jardim Nobre Toda aquela região Cidade Cidade nova O conjunto Perazolo Tominagatame Toda aquela região O parque industrial O parque industrial Tanto o parque Roland Quanto o parque Bandeirantes Todo mundo usa Praticamente O contorno norte Para ter acesso Ao centro de Rolândia Subindo ali Pela rua Rio Branco Chegando ali Ao lado Do comercial Ivaiporã E tendo acesso Então As principais avenidas Do centro Então É um local Que vira e mexe A gente escuta Falar de acidente Quando é mais grave Muitas vezes Se noticia Com maior Dinamismo Mas toda hora Ali tem motoqueiro Se acidentando O carro Se esbarrando E o duro Que a gente não vê Falar que ali Vão fazer Pelo menos A terceira faixa Para aliviar Um pouco A carga Daquele movimento Porque todas as pessoas Que vêm de Londrina E vão acessar Sentido aqui Jaguapitã Porecatu E o interior de São Paulo Presidente Prudente Todos desviam Por ali O movimento ali É grande Um Em Rolândia Que melhorou bem E que era também Um corredor da morte É em frente O O O Posto Via Sul Que hoje ali Pelas modificações Que fizeram Graças a Deus Depois de muitos Anos Colocaram ali Aquelas Aqueles divisores De pista Fizeram um trevo Um pouco melhor E ali a tendência Agora Se Deus quiser Não ter mais Acidentes Mas ali também É um lugar Extremamente perigoso Aí nós temos A escadinha Tenho certeza Que você vai lembrar Diz aí Que cruzamento Perigoso O cruzamento Da ressurreição Então Da igreja Da ressurreição Nem se fala Aliás Os meninos Que estão aqui Moram ali Naquela região Ali vira e mexe Tem acidente É acidente Atropelamento E muitas vezes Acidente com morte Vítimas fatais Aliás Tivemos inúmeras mortes Ali Aí nós temos Também Problemas graves Na entrada E na saída De Rolândia Tanto Pelo lado de Arapongas Quanto que de Londrina O de Londrina É pior Porque quando você Passa o posto Via Sul E vai pegar Aquela trincheira De acesso ali O final do contorno Norte O final do contorno Sul Entrando ali Sentido Londrina Pegando ali Sentido O Mufato Que você vai sair Lá na churrascaria Lá em cima Ali na Seara Meu amigo Você cai da pista ali Você já cai na pista rápida O engenheiro Que fez aquilo Merecia ter o diploma Rasgado Ali tivemos mortes Gravíssimas Naquele local Infelizmente Ninguém até hoje Tomou providência Daquilo lá E ali sempre É um lugar Que tem que tomar Muito e muito Cuidado mesmo Vamos ver se alguém Aqui no ato Está falando aqui De Dessa questão do trânsito O Valcouto Está ligado com a gente Aliás Já já o vídeo Do Valcouto A Cida Nunes Boa noite Temos que gerenciar melhor É verdade O Alexandre Miyazaki Olha Maurício Promoções Ô Maurício Obrigado Sempre ligado com a gente Passei agora Em frente ao Hospital São Rafael Está lotado de gente Do lado de fora E do lado de dentro Um caos total Está aí O Maurício Promoções Maurício Buda Obrigado a você Passando as informações É isso daí gente Não adianta Você vai fazer recepção Para caber 500 pessoas Também não vai adiantar Nós temos que ter Médicos para atender Se não tiver médico Para atender Pode fazer recepção Do tamanho do mundo Não vai resolver o problema Precisamos de médico Aline Barros Mandando um abraço Para a gente Um abraço Lê Um abraço A Dona Nadir O Dejair Silva Também ligado com a gente A Cleia Evandro Navarro Também acompanhando O nosso programa Aqui o Paulo Nogueira O trânsito em Rolândia Está horrível Ninguém respeita quase As faixas de pedestre Os sinais de trânsito E aquele perto Do mercado canção Teria de ser Quatro tempos O farol Está perigoso Concordo com você Plenamente Aliás temos ali Nós temos a entrada ali Da Avenida Interventor Manuel Ribos Um pouco mais à frente Que também é Ó Vamos usar o termo correto É um perereco Para entrar ali Ali é o verdadeiro Eu falo Ali tem uns lugares Enrolante Que é o verdadeiro Segura na mão de Deus E vai Porque tem hora Que você não sabe O que você vai fazer Principalmente as pessoas Que vêm de fora Que não conhecem Esse dinamismo Do nosso trânsito Meu amigo Sofre pra caramba E ele falou aqui De respeitar as faixas De pedestre Isso daí Não é só aqui No cruzamento Da Interventor Manuel Ribas Com a Com a Expedicionários Ali a gente vê Que o pessoal Respeita mais É faixa de pedestre No município inteiro Tá As pessoas tem que respeitar Pode brincar não Gente O Willian Giovanni Boa noite Renato A Ana Oliveira Também mandando Boa noite Adriane Velto Renato Precisa de uma UPA 24 horas em Rolândia Bom Isso daí eu venho falando Desde a campanha de prefeito Que eu fiz Que eu falei Gente Nós vamos ter Que ter um pronto 24 horas Porque nós temos Que desafogar O hospital São Rafael Eu vinha falando Isso lá Independente de ter 2, 3, 4 hospitais Que prometeram Que vão construir Nós tínhamos que ter Nosso pronto-socorro 24 horas A população de Rolândia Não pode ficar Refém dessa situação Vamos ver né Quem sabe As coisas mudam O Giovanni O Willian Giovanni Falando Tô compartilhando Com a galera Obrigado Giovanni A Cida Nunes Boa noite Renato Um abraço a vocês O Douglas Acompanhando o nosso A Flávia Broite Pera aí Calma aí Flávia Broietti Assistindo o nosso programa Flávia Um abração pra você O Eloir Soares Do Santos Boa noite Renato Londrina tem muitas faixas De pedestre Mas o motorista Não respeita É o caso no Brasil inteiro Motorista tem que se conscientizar Tem que respeitar né Alguns lugares estão fazendo Ela elevada Justamente porque daí O cara acaba tendo Que diminuir O Rolândia eu acredito Que precisava de mais faixas De pedestres elevadas Uma inclusive Ali em frente O Santa Lúcia Ali na Hilton Rodrigues Alves Aquele lugar também É perigosíssimo Quer dizer A gente conhece Vários lugares aqui em Rolândia Que precisa Não vamos nem falar em rotatória né Porque precisamos de um monte De corrigir um monte de coisas aqui em Rolândia O Gulliver Espectro mandou um abraço Meu querido Mas o trânsito em Londrina Não está diferente Não Há pouco tempo Saindo do trabalho Tive que socorrer Dois ao mesmo tempo É isso aí O trânsito no Brasil inteiro Brasileiro Brasileiro É que eu falei É um problema cultural Né E nós temos que corrigir isso daí Gente Trânsito não é brincadeira Vamos levar as coisas a sério Tem mais aqui Renato Sobre o trânsito Rolândia é o único município do Brasil Onde uma via de mão única O estacionamento de carros Fica ao lado contrário da via Quem atravessa a rua Passa o nome dessa rua pra mim aqui Quem mandou aqui foi o Zé Roberto O único município do Brasil Onde a via de mão única O estacionamento fica do lado contrário Tem isso? Tem né Aliás em Rolândia Tem umas coisas interessantes em Rolândia Eu não sei se você aí de casa Já foi na Siretran Siretran É um órgão Claro que não é um órgão fiscalizador É um órgão Que faz gerenciamento de trânsito Através do DETRAN Né De documentação Mas são Enfim Um órgão ligado ao setor de trânsito Em Rolândia A Siretran O estacionamento é na contramão É verdade ou não é meninos? Estacionamento da Siretran é na contramão Você vai descendo Se não me engano ali é rua Floriano Peixoto Uma coisa assim Se não me falha a memória Você vai descendo A Siretran fica do lado esquerdo Tá? Você tá descendo pelo lado direito Aí você vai estacionar O estacionamento é em diagonal Você cruza quem tá subindo E estaciona Ao contrário Ah lá Esses meninos da técnica Que são bons demais Eles tem tudo aqui pra gente Olha lá Tá aí ó Eu tava tentando Passar Nas palavras A imagem Tá a imagem provando Isso é a Siretran de Rolândia É mole gente Rolândia é uma cidade Como diz a Flávia Alguns amigos da gente É uma cidade que precisava ser estudada Tem algumas coisas em Rolândia Que é só em Rolândia mesmo Vamos ver se o Zé Mano Onde é que é essa rua aqui É na Interventor Manuel Ribas É verdade Se você for ver É o contrário mesmo Né? É Porque o motorista fica do lado É Do lado ao contrário Faz sentido o que ele falou Porque pra quem tá dando ré Acho que é isso que o Zé quis dizer Pra quem tá dando ré Ele tá ao contrário O motorista tá do lado esquerdo Né? E Então O estacionamento da Avenida Interventor Manuel Ribas Segundo o trânsito Deveria ser do outro lado Que dá justamente visão Ao motorista enxergar melhor Na hora de dar ré Essa é a nossa Rolândia Essa é a nossa Rolândia Vamos colocar o vídeo do Valcouto? O pessoal tá esperando aqui Me cobrando aqui pelo WhatsApp O Valcouto falou com a gente Ele não pôde estar ao vivo aqui no programa Mas mandou um vídeo Ele que está viralizando Totalmente no Brasil inteiro Todas as grandes redes de televisão Que Principalmente aquelas Dos programas que trabalham Em relação ao entretenimento Estão procurando o Valcouto Porque ele como tarólogo Ele então fez Então a leitura das cartas No começo do ano E previu então Que poderia acontecer Um acidente como esse Que aconteceu hoje E infelizmente Eu a vida Do Gabriel Diniz Tá no ponto o vídeo do Val? Então põe o Valcouto Pra ele falar Com os nossos telespectadores Vai lá Val Olá Rolândia Boa noite Galera que tá assistindo O programa do meu amigo Renato Sartori Eu tô aqui Porque em fevereiro Dia 23 de fevereiro Eu gravei um vídeo Onde eu fiz uma live Como eu faço todos os dias Fazendo as minhas previsões Tá? Além de Locutor Apresentador Divulgador E assessor Eu também sou tarólogo Tá? Eu fiz uma live E nessa live Eu disse que o cantor Perderia a vida Num acidente de avião No nordeste do Brasil Eu pedi Que as pessoas Tomassem cuidado Que os artistas Tomassem cuidado Lembro muito bem Que na época Me perguntaram Sobre a saúde E a vida de Silvio Santos Porque ele estava Muito doente Eu disse que Eu não via nas cartas A perca do Silvio Santos Um íncone Um íncone da TV Uma pessoa que eu tenho respeito Uma pessoa que eu conheço Pessoalmente Tive o privilégio De conhecê-lo Nos estúdios do SBT Em São Paulo Mas eu disse E eu fiz um alerta Que eu via Um cantor Que sofreria Um acidente de avião No nordeste do Brasil E que ele poderia Perder a vida dele Renato Eu estou passando por aqui Muita gente está me procurando Mas eu quero deixar bem claro Que na minha previsão Eu não falei nome Eu não falei nem que seria o Gabriel Nem que seria outro cantor Eu fiz uma previsão As cartas Elas alertam Para que as pessoas Tomem cuidado Tá? Tá? Em cada um acreditar Ou não Tá? Mas eu fiz essa previsão No dia 23 De fevereiro Entre 13 e 13 E 15 E 13 e 30 Da tarde Eu fiz essa previsão E eu quero deixar aqui A todos os fãs do Gabriel Muitos fãs do Gabriel Me adicionando Falando comigo Mas eu quero deixar bem claro Gente Eu não disse Que seria o Gabriel Eu fiz um alerta Outra coisa Não sou pai de santo Eu sou tarólogo Gente Tarólogo É completamente diferente De ser um pai de santo Ok? Renato Minha gratidão por você Estar me recebendo novamente Aqui no seu programa Um abraço para Flávio de Paula O meu carinho E meu respeito A todo o público rolandense Gente Um beijo para vocês Que nosso Senhor Jesus Cristo Abençoe cada um de vocês Muito bem Obrigado Val Pela atenção Pelo carinho Que você sempre tem com a gente Com o programa Renato Sartori Com o Renato Sartori E eu tenho o maior respeito Pelo Val Couto Justamente Por essa conduta dele Uma pessoa ética Uma pessoa de respeito De caráter Então Ele colocou bem Inclusive a explicação Que ele fez Sobre A questão do tarólogo É importante Que é justamente Vem para alertar Para a pessoa tomar cuidado Então É uma pessoa de muita ética Muito respeito Né? E automaticamente A live dele Esse vídeo Deve ter circulado E acabou então Sendo destaque E está sendo destaque Na mídia nacional Olha Todos A todos Mesmos Os fãs Do Gabriel Diniz É Os sentimentos Da gente É uma vida Muito jovem Que se vai Mas deixou aqui Sua marca Sua história E eu tenho certeza Que vai ser acolhido Nos braços do pai Junto também Com os dois Que acompanhavam ele As famílias É óbvio Que fica Extremamente Espedaçada Num dia desse Porque uma tragédia Um acidente Realmente Ela vem E traz um trauma Nas famílias Muito grande Mas nós devemos Tomar cuidado Quando nós estávamos Falando de acidente De trânsito O acidente aéreo Também é um tipo De acidente Óbvio Que ele é Um pouco mais seguro Muitas pessoas Não concordam com isso Mas O avião É um dos Meios de transporte Mais seguros do mundo Um dos mais frágeis É o que? O carro A motocicleta E a bicicleta Então Que é o que está Mais excessivo a gente Olha Antes de eu chamar Os meninos aqui Que eu quero Eles falaram Que não ia dar entrevista Eu falei Não Vocês vão aparecer aqui Para dar boa noite Para o pessoal Sem problema algum Renato Fala para o seu João Da Belina Ligar para o Darcy Lá do Padre Anjo Que ele quer falar com ele Recado ao vivo Seu João Para o senhor Darcy Um abraço a você E toda a sua família O Darcy Que está com Um projeto social Muito bonito lá O Silvio Borges Romualdo Horizona De Horizona Do Paraná Mandando boa noite Lá de Horizona Assistindo a gente Obrigado pela Pela sua Audiência O Marcelão Ferreira Não falei que o Marcelão Estava assistindo a gente Marcelão está mandando Um abraço Obrigado É O Gulliver Mandando assim Renato Verdade O Val é um cara Além de uma pessoa Tem um coração enorme Sem dúvida O coração O tamanho dele Grandão O Val é uma pessoa Sensacional Quem não conhece O Val Não sabe Que está perdendo Uma pessoa Humilde Humana E de um caráter Olha Sensacional O Val Ele tem aqui Um fã É o Renato Sartori É Peraí que tem mais mensagem Que tem uns Que me mandam No particular Eu fico aqui Correndo aqui Para ver se É Boa noite É Sirley Manda um abraço Para minha mãe Dona Matilde Está mandado Dona Matilde Renato O trânsito de Rolande Realmente é péssimo Os motoristas São mal educados Aqui na esquina Da TV É É perigosíssimo Muitas vezes Estamos na faixa Mas eles não respeitam Na esquina da TV E olha que aqui É pintado De uma cor diferente Por ser uma esquina De um hospital Deveria ser mais respeitado Então Motoristas Rolandenses Vamos ficar mais ligado O Júnior Katsuki Já mandei um abraço Para ele aqui Se tiver mais aqui Até Vamos ver aqui É É muita coisa Aqui que vai tendo Eu vou falando aqui Conforme vai entrando aqui Eu vou Eu vou falando Beleza É Vamos chamar então O intervalozinho Rapidinho Enquanto a gente coloca O microfone aqui Nos meninos Não saia daí Nosso intervalo Rapidinho Nós já voltamos Sorriso bonito É na oral sim Comer tranquilamente É na oral sim Implante dentário É na oral sim Ligue 31763000 E descubra Como é fácil Voltar a sorrir 31763000 Autoestima E felicidade Também é na oral sim Sua referência Em implantes dentários A Unipam Bom Pastor Tem o plano assistencial Ideal para sua família Convênios Com várias Especialidades médicas Hospitalar Entre outros Funerária Bom Pastor Unipam O respeito humano Que sua família Merece Adquira seu plano Ainda hoje Ligue 3255 2327 Rainha do lar Tem tudo para presentear Utilidades domésticas Brindos também E material escolar Na Rainha do lar Depósito Rolândia Há mais de 50 anos Atendendo você Em espaço amplo E confortável Tudo para realizar Seu sonho de reforma Ou casa nova Do projeto Ao acabamento Confiança Honestidade E excelência Em atendimento Produtos de primeira Qualidade Condições de pagamentos Especiais Para aposentados E pensionistas Depósito Rolândia Construindo com você O melhor da moda Eu sei onde vem Pra ele, pra ela E pra criança também Ofreço e muitas opções Solimar Confecções Solimar Confecções A loja minha da cidade Fone 3015-3505 Farmácia Primaflora Manipulação de fórmulas Homeopatia Nutrição esportiva E veterinária Qualidade E amor por você Bazar Rolândia A maior e melhor Loja de brinquedos Da cidade Ótimos preços E a maior variedade De brinquedos Você só encontra aqui Bazar Rolândia Avenida Interventor Manuel Ribas 1325 Conforto Segurança Lazer Localização privilegiada E o melhor Com uma parcela Que cabe no seu bolso Venha conhecer o Residencial Terra de Santa Cruz A sua família Merece viver aqui Visite nosso Apartamento decorado Você vai se apaixonar Em Rolândia Com o Manuel Carreira Bernardino Número 646 Comercial Adas Um empreendimento Com a qualidade Confiança LBX Construtora O melhor da moda Eu sei onde tem Pra ele, pra ela E pra criança também Com preço e muitas opções Solimar Confecções Solimar Confecções A loja minha da cidade Fone 3015-3505 Depósito Rolândia Há mais de 50 anos Atendendo você Em espaço amplo E confortável Tudo para realizar Seu sonho de reforma Ou casa nova Do projeto Ao acabamento Confiança Honestidade E excelência Em atendimento Produtos de primeira qualidade Condições de pagamentos Especiais Para aposentados E pensionistas Depósito Rolândia Construindo com você E aí pessoal Olha como multiplicou Vocês viram Eu falei que eu tinha Três amigos aqui Nos visitando E claro que eu ia Colocar eles no ar Aqui Até pra falar São líderes Comunitários Batalhadores pelo bairro Aliás você que está em casa Que é líder comunitário Quiser participar do programa Renato Sertori Só entrar em contato com a gente Pode vir aqui No programa Tem espaço aberto Pra falar de como está Seu bairro Como é que está a sua rua Nós estamos aqui Total liberdade Pra nós fazermos esse trabalho É extremamente importante Esse é o seu João da Belina Tá Seu João Tudo bem seu João Tudo bem seu Renato Boa noite Boa noite Obrigado a sua presença Estou muito feliz com vocês aqui Boa noite ao Bovão de Rolândia A turma do Jardim do Lago Santiago Nossa região lá Quantos anos que o senhor luta Com a associação de moradores Do Jardim do Lago Desde quando começou As primeiras casas Uns 12 anos 13 mais ou menos E como é que está o Jardim do Lago hoje? Abandonado Abandonado? Abandonado Estamos largados lá O que que está mais difícil lá hoje? Não vamos nem entrar na área de saúde Porque daí Aí é chovendo um olhado Começando pelo Bueiros Eu fiz um levantamento Tinha 21 Hoje deve ter uns 30 Quase todos Quase todos Então Eu fui na prefeitura Disse que não tinha dinheiro Está largado E Asfalto está se acabando Porque a água desce Com tudo Com tudo E eu falei para o prefeito Falei Vocês vão Gastar mais Futuro Do que agora Limpar os bueiros Então Prefeito Nós não temos O senhor João Mas Diga uma coisa O prefeito Comprou um caminhão Para desentupir os bueiros Anunciou aí Os quatro ventos O caminhão Eu vi hoje Ele está parado Lá na rua Lá na rua Europa Esse caminhão Pelo tempo Que foi comprado Já era Para nós não termos Mais esse tipo De reclamação Em Rolândia Não é? Eu acho que sim Porque Eu acho que falta Boa vontade Boa vontade Porque Não é um bicho De sete cabeças De jeito nenhum Acho que não Porque tendo vontade De trabalhar Eu acho que A coisa vai fluir Mas eu acho que Falta vontade Se não der horário Acorda mais cedo Que dá Falta administração É o tal De administração O que eu sempre falo No programa Gestão é fundamental Você tem que ter Os funcionários Certo Trabalhar Fazer A colocação Do que eles vão fazer Cada um cuidar Do seu Aí sim as coisas Começam a funcionar Aliás Lá na tua padaria É assim Né Douglas O Douglas É da padaria Itália Ali do Jardim do Lago Também Atende a população Toda ali E as reclamações São isso aí Lá na padaria Se não tiver ordem Como é que faz O pão não vai sair certo Bagunça né Renato Primeiro eu queria Deixar bem claro Que é um prazer Estar aqui Ter você como amigo É assim Quem eu cobro Que eu falo Renato Você tem um contato Cara Vai atrás pra gente Aí né Mas assim Cara Descaso total Eu não tenho que falar Tanto Assim Do povo Da população Porque infelizmente No patamar Que a gente está A população está Desenganada Porque na verdade Não arrumaram Os pensamentos Não planejaram Porque a eleição Toda a eleição Passa aqueles Montes de politicagem Todo mundo sabe Que a Holândia Precisa Como a gente Sempre conversa De saúde De segurança Isso Virou balela Para os vereadores Porque eles justificam Aquilo que vão fazer E na verdade É só preencher linguiça Então assim Voltando ao assunto Um pouco rápido Do trânsito Na frente Da nossa padaria Lá Até o Tiago Já esteve lá Pessoal Você já esteve lá Foi uns Dois Vereadores Que eu cobrei Para ir lá Eles foram Fizeram aquela Ventania E falaram Isso foi no aniversário De Holândia O vereador O vereador O vereador esteve lá Falou Douglas Depois do dia 2 Depois do Do feriado A gente Vamos estar aqui Vamos fazer Uma placa de pare Vamos fazer Uma faixa de pedestre Falei Nossa Agora vai Já se passaram Mais ou menos 4 meses Ninguém foi lá Nem para dar Um bom dia Ou uma boa noite Só manda no whatsapp Eu acho tão interessante Esse vereador de Holândia Que eles mandam Muita imagem No whatsapp Whatsapp Facebook Coloca lá Você fala Nossa os caras Estão trabalhando Mas na hora Que você vai ver Não tem nada Então assim A gente está precisando De Holândia Está precisando De pessoas que amam Holândia Que vestem a camisa De Holândia Como aquilo Que a gente Sempre conversou O que está precisando De Holândia É que os Rolandenses Coloca nossa camisa Camisa da população Não dos gestores Porque a gente Vê que os gestores O pessoal Da prefeitura Eles Eles fingem Que a gente Não existe Então Eles passam por lá Nem dão um bom dia Boa tarde E acham que tem o direito De vestir uma camisa Que a prefeitura De Holândia dá Então Eu desejo Aos vereadores Que eles Começam a ter outra postura Porque Holândia Está É engraçado Que meu pai Foi no PA Rapidamente Meu pai foi Ele é cirurgiado E ele Ele teve que ir lá No PA Porque ele não pode Engerir remédio Oral Então ele tem que Tomar vacina Ele ficou seis horas No PA E não deram vacina Para ele Eu tive que tirar Meu pai de lá Correndo Levar para Cambé Para ele receber A sua A sua injeção A sua vacina Os trâmites deles E eu falei Eu falei A gente estava Em Holândia Assim Não quiseram Atender Renato A gente precisa De um novo prefeito A gente precisa De vereadores Que colocam A camisa de Holândia Que não fique Aquela politicagem Comum Aquela politicagem Falsa Na realidade O que o Douglas está falando Você confirma comigo É menos vereador E prefeito virtual E mais real Porque é só Nas redes sociais E muitas vezes A gente não vê A coisa na prática Aliás o prefeito A gente quase que nem Vê ele mesmo Assim Eu tinha uma vontade De conhecer ele Verdade Eu tinha vontade De conhecer o prefeito Eu queria Trocar meia dúzia De palavras com ele Rapaz Entra na fila Porque tem bastante gente E ninguém encontra Eu não consigo acreditar Que aquele prefeito Que andava na rua Que todo mundo Santificava o prefeito É o de hoje É o atual Pois é Isso muda mesmo Ô Douglas Deixa eu chegar aqui Tá vindo lá do Miguel Aqui um pouco Miguel tudo bem? Tudo bem Miguel também Quantos anos você tem lá De jardim do lar? Ah eu Faz seis anos Chega mais perto De mim aqui Pra nós enquadrar Bem direitinho Aqui na TV Bom eu Seis anos apenas Seis anos Eu residi em Bandeirantes E mudei pra Rolândia E Rolândia é uma cidade Abençoada Sim Muito gostosa Muito boa Quando criança Eu estive aqui Já em Rolândia Aí fui pra Bandeirantes Fui Aí voltei agora novamente Muito bem Ali onde o Douglas Falou em frente A padaria dele Ali Ali o trânsito É só por Deus mesmo Ali é o tipo Que eu falo Segura nas mãos de Deus E vai né Voltei Criar asa né Que é o único jeito E ali é muito complicado mesmo Porque são quatro Avenidas Depois é um rua Que vai pra lá Deixa vir um E vocês ali sofrem bastante Porque pra vocês Terem acesso também Ao centro de Rolândia Vocês tem que passar Pela igreja Ressurreição Ou cortar por dentro Ali da Avenida Atlanta Que também é dramático Ali o risco é maior né Douglas Não sabe qual é pior né Se você for pro lado Do estreito Vamos dizer assim É descaso total Se a gente for pro outro Eu acho que é interessante Que sempre o pessoal Que a gente tromba É da prefeitura Fala não Mas o prefeito Tá fazendo Mas aí a gente vê No site da receita Que tá um déficit Mais ou menos Se eu não me engano De 11 milhões ali Que serviço Que ele vai fazer Devendo 11 milhões Aliás Nós denunciamos Aqui no nosso programa Recentemente Que a prefeitura Está com atraso Com o pagamento Dos fornecedores né Então isso é muito difícil Né seu João Aí a gente vai vendo As coisas em Rolândia Hoje ainda mais falando De trânsito Que falamos muito De trânsito hoje Vocês moram No Jardim do Lago Ótimo Quando tem um parente Ou amigo de vocês Que querem chegar No Jardim do Lago Tem alguma placa Em Rolândia Que indica o Jardim do Lago Ou Jardim Santiago Existe isso né Miguel Já viu Não Por lá não Ninguém viu né Não estava na hora também De Rolândia ter Também uma sinalização adequada Principalmente mostrando Olha aqui é região norte Região sul Aqui você vai ter acesso A Vila Oliveira Aqui o Jardim Rolândia Ali é o Santiago Perazolo Rolândia parece que Eles acham que as pessoas Têm bola de cristal Dentro do carro Inclusive né Assim a gente Inclusive Isso a gente Não tinha combinado Nada mas A gente veio no carro Conversando sobre isso né A gente falando que O jeito que ficou O Cidade Canção O jeito que vai ficar O Mufato Né Que a gente vê ali Que não tem sentido Sim Então Tá ficando De um jeito que a gente Não sabe Como fazer pra entrar Porque ali no Cidade Canção Se a gente virar a direita A gente A esquerda aliás Vai ficar atrapalhando o trânsito E se a gente virar De uma vez Atrapalha o trânsito Quem vem Então a gente fica ali perdido Se parar o bicho pega Se correr o bicho compra Aliás em frente ao Canção Então se você vem Em sentido Londrina E vai entrar no mercado Ali é faixa contínua Se o guarda quiser te multar Ele pode multar Porque é uma infração de trânsito Você não pode cruzar Uma faixa contínua Então Os problemas de trânsito Em Holândia Gente É assim dramático São vários os problemas E que depende exclusivamente Da prefeitura Eu falo exclusivamente Da prefeitura Porque ela tem que ter No mínimo No mínimo Um engenheiro ali dentro Ou um urbanista Que entende de trânsito Pra que as coisas em Holândia Possam ir acontecendo Aqui em Holândia O trânsito vai da cabeça De cada secretário E quem que fica à mercê É a população É o pedestre De uma maneira em geral Correndo risco Aí Principalmente Nas horas mais Tumultuadas De maior movimento É cada um Querendo pegar A sua fatia E aí É onde acontece o acidente É que nem na escadinha É a mesma coisa Na igreja da ressurreição Eu sempre falo Igreja da ressurreição Um cruzamento perigoso Não adianta Não vai solucionar ali Uma 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 Como é que fala Uma passarela Não vai Porque é um cruzamento De trânsito Porque Na hora da pressa O cara vai passar Por onde, Miguel? Vai passar por baixo Se ele passar por baixo Na hora da pressa É onde vai acontecer o acidente Ali é uma obra grande Ali tem que ter O rebaixamento De pista E fazer O cruzamento Entre o pessoal Do Santiago E Da região Do San Fernando Por cima Que nem é feito em Cambé Aqui na 445 Quer dizer Mas alguém já foi fazer Esse projeto Alguém da prefeitura Já parou E já cobrou Deputados em relação a isso Olha deputado Eu estou aqui Deputado Com o projeto Eu preciso aqui De tantos milhões Para fazer essa obra Não Rolândia Dá a impressão Que eles ficam esperando Cair do céu E cair do céu Douglas Não cai Olha Assim Há um tempo atrás Meu primo faleceu Ali onde Sua parente faleceu Também Não tinha Aquela Aquela Aquele guarde rei Meu primo faleceu Com 35 anos Estava indo trabalhar Faleceu Lá na nossa região O pessoal também Sempre solta isso Não Vai sair Vai surgir Gente Está na hora Já O Brasil Já acordou A gente tem que Fazer Aquilo Deixar A politicagem Fazer mesmo E viger a camisa Aliás O que eu sempre digo O político Ele tem que entender Que ele não é celebridade O político tem que entender Que ele é um prestador De serviço A hora que ele colocar Isso na cabeça Que ele é um prestador De serviço Que está ali escolhido Pela comunidade Para governar E cuidar Do que é da comunidade As coisas vão começar A melhorar no Brasil Meninos Fala menino Seu João Mas o senhor é menino Junto aqui Nós somos Tudo da mesma idade Aqui Não é? Não é, Miguel? Eu quero agradecer A presença de vocês Sempre que vocês quiserem Nosso programa Está de portas abertas Vocês são amigos da gente De longa data Pessoas que moram No meu coração Como eu tenho Rolândia inteira Se você quiser Vim aqui no programa Do Renato um dia Também participar A gente Estamos aqui A disposição Rolândia Esse programa Não é do Renato Sartori Estamos de todos nós Rolandenses E nós estamos aqui Para levar informação De melhor qualidade A vocês Obrigado a vocês Pela presença Nosso programa Está chegando ao fim Eu preciso entregar O programa à rede E sempre que precisar Estamos aí E um futuro Para a Rolândia melhor Se Deus quiser Muito bem Muito bem Gente Olha Uma ótima semana A todos Pois não Se eu não Perfeito Vamos colocar Na mão de Deus Que Deus é grande Para resolver isso Ele já está tomando Obrigado Seu João Gente Obrigado pela sua audiência Ter ficado ligado com a gente E na próxima semana Nós estamos de volta Com o programa Do Renato Sartori Forte abraço E boa semana A todos Sorriso bonito É na oral sim Comer tranquilamente É na oral sim Implante dentário É na oral sim Ligue 315